A CIDADE NO BRASIL 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 E todos os domingos Principalmente Passava lá muitas horas E o dono daquela escola Era uma pessoa que já tinha vivido em Europa E então Aprendíamos mais alguma coisa Daquilo que fazíamos na rua Principalmente a disciplina Em termos de horários E disciplina tática E pronto E depois Aos 17 anos Lembro-me De jogar Numa equipa já sénia Em Cabo Ver Fiz dois jogos lá E surgiu a hipótese De vir para Portugal jogar Já agora Como é que surgiu essa hipótese? Era já um sonho Digamos assim Ver para a Europa Viva Portugal Ou foi uma coisa Que aconteceu assim Muito, muito por acaso? Não é concretamente Portugal Acho que todas as crianças em África Em Cabo Verde também Têm o sonho De poder sair de Cabo Verde Que é para jogar fora Dependentemente seja em Portugal Ou em França Ou em Espanha Tens esse sonho E vais alimentando esse sonho Joguei dois jogos nessa equipa E na altura vi lá um dirigente Que era português E tinha contatos com pessoas do Benfica Que eram amigos de infância E falaram-se Aí surgiu a oportunidade De vir para os Júniores do Benfica Pronto, concordou-se Cheguei aqui Com 18 anos Foi uma decisão fácil Até a nível familiar? Não é fácil Acho que nunca é fácil Porque até aquela altura Nunca tinha saído Cabo Verde Mas o sonho E a vontade De vir para a Europa Fala sempre mais alto Mas depois Quando metes as coisas na balança Torna-se complicado Porque Tens que deixar os teus amigos A tua família E vir para um mundo completamente diferente E é como eu já disse Não é fácil Porque lembro-me Que os primeiros seis meses em Portugal Foram muito difíceis Queria ir embora para Cabo Verde Porque Em Cabo Verde Fala-se português Mas falas-se português Português é na escola E é um português Falas o básico Não tens Comunicações A falar português Todos os dias E frequente Então quando chegas E vais para um centro de estágio Onde tem 60 minutos E eles a falarem português E tu estás ali E não conseguires comunicar com eles Estás sempre fechado no quarto Torna-se mais difícil ainda E pronto Eu graças a Deus consegui superar isso E consegui fazer a minha tarefa Empordada até agora Estavas num clube de grande dimensão Não é? Benfica certamente Eles têm condições Até para Para vos proporcionar Essa adaptação Desses anos Na formação do Benfica Depois foste para o Benfica B Não é? Sim Como é que foram Como é que foi essa passagem Para o Benfica? Acho que É sempre Foi difícil Foi difícil Porque Quando estás numa equipa Com a dimensão do Benfica Estás no Júnior Ou estás na equipa B Há muita competitividade Entre os jogadores E normalmente Não se importam Os teus colegas Normalmente Não importam Se estás bem Ou se não estás bem Não há solidariedade Todos têm um sonho De chegar à equipa principal Por isso E muitas das vezes Os teus colegas Aproveitam dos teus momentos Menos bons E Para chegar lá Primeiro que tu Por isso Não é fácil Principalmente numa equipa grande Como é o Benfica Mas sentes que Tiveste aspectos Foi mais o positivo Ou o negativo Ter ido para lá Ter ido para lá Foi concretizado um sonho De jogar na Europa E de vir para o Benfica Todos nós sabemos A dimensão do Benfica Foi positivo Ajudou-me a crescer E graças a Deus Desde o primeiro dia Que cheguei no Benfica Todas as pessoas Acreditavam em mim Viam valor em mim E apostaram em mim Por isso Só posso tirar Ações positivas Do Benfica Passando agora a palavra Um bocadinho ao Alexis Que é um menino De 17 anos Que está também A representar o Varzim Esta época Tu nasces-te cá em Portugal Sim, nasci Como é que é o teu percurso E me chamaram Para o Pana Para o primeiro de maio De lá também fiz uma época E depois vim cá para o Varzim E como é que se pressiona Esta vinda para o Varzim Alexis? Diga Como é que se pressionou Esta vinda para o Varzim? Através de empresário E quando te confrontaram Com a possibilidade de vírus Aceitaste-te logo de imediato Já tinhas ouvido falar deste clube Ou ouvieste assim um bocado Às escuras? Não, vi um bocadinho às escuras Não conhecia o clube Nem a história Nem nada e estava na dúvida Se queria vir ou não Mas depois de me integrar cá no clube Ter boas colegas de balneário E isso Eu já gostei Estás a gostar Sim Já agora Alexis Qual é a ascendência Por parte da família do Alexis? É também Cabo Verde? É Angola? É Moçambique? Cabo Verde Cabo Verde também Temos duas Conlegações Bijo Tu, entretanto Do Benfica Vais por empréstimo Para o Gondomar E a partir daí Foi sempre a representar Estiveste no FAF Três épocas Mas foi sempre uma época A representar Clubes diferentes Este teu percurso O que é que te apagas dizer? São decisões que temos de tomar No final das épocas E por objetivos dos clubes Vai-te agradando ou não A mim Estive no FAF Os três anos que estive lá Sempre gostava de estar lá Porque aquilo que surgia Durante os anos Ia-me agradando Depois tive a oportunidade De ir para o Aroca Que tinha projetos De subir De subir divisão E acho que contribuí E conseguimos esse objetivo E no final da época Também Antes de acabar a época Renovei o contrato Dois anos para o Aroca Depois houve um problema Qualquer Que até ainda Não consegui perceber E tive que abandonar o Aroca E ir para o Atlético Depois acontece Esta vinda para o Varzinho Não No ano No ano que eu estava no Aroca Ainda estava a decorrer a época Estava quase no fim E um colega meu Que já tinha trabalhado Com o treinador O ano passado Estava aqui no Varzinho Tinha-me dito Que o treinador Tinha ligado A pedir o meu número Queria que eu viesse para o Varzinho E cheguei a falar com o Alexandre Na altura Falei com o treinador Não estava no interesse Que viesse para o Varzinho O ano passado Mas surgiu a proposta De ir para o Atlético E tive que dizer As pessoas que queriam Para o Atlético E não fui Este ano Através de um colega meu Que está connosco Também Falou comigo Se gostava de ir para o Varzinho Que tinha falado com o treinador A século de mim E eu Falei com o treinador O treinador mostrou-me Qual eram os objetivos do clube Voltei a falar com o Alexandre Acreditei no projeto do clube E estou aqui Nunca tinhas então Trabalhado com Com o Vítor Paneira Antes Não, não Não tinha trabalho Com ele Como já No ano que eu estava No Aroca também Depois de renovar o contrato E de fazer a pré-época As pessoas falaram comigo Que as pessoas do Tondela E acho que estava lá O Missa Queriam que eu fosse para lá De empréstimo Na altura Não surgiu a oportunidade de ir E é o primeiro ano De eu trabalhar com ele Então quando chegaste ao Varzim O primeiro contacto com o clube Como é que foi? Já conhecia o clube De ter jogado contra eles Nos anos que eu tive no Fav No ano que eles acabaram Por ganhar o campeonato E depois De acontecer aquilo que aconteceu E de não jogarem na segunda liga Lembro-me do Foi o primeiro jogo da época Foi aqui contra o Varzim Empatamos um a um E nessa altura Já dava para sentir O que era o Varzim Através dos adeptos E quando surgiu essa oportunidade De vir para aqui Não pensei duas vezes E aceitei E até agora estou a gostar de estar aqui Já agora pegando nessa questão Dos adeptos Consideras realmente Que os adeptos do Varzim Há uma certa diferença Entre os apoiantes A torcida do Varzim E os outros clubes Notas essa diferença? Já joguei na segunda liga E já joguei também No campeonato de senhas E posso dizer que Neste ano Começamos a época Com os adeptos Um bocado afastados de nós E neste momento Eles estão A vir cada vez mais Para o nosso lado E fazem a diferença Com as outras equipas Porque vais a um estádio Ver um jogo da segunda liga Ou mesmo equipas da primeira liga Encontras 200 pessoas na bancada E nós estamos Estamos como estamos E olhamos para a bancada Durante os jogos E sentimos contentes Porque temos muita gente a ver Muita gente a nos apoiar E acredito Que estamos no caminho E cada vez mais Vamos ser mais adeptos Ali no estádio E vai ter que ser assim Nós no Varzim Falámos muito Da mística Do clube Uma mística Que foi construída Com muitos êxitos No passado Que ficaram para a história Mas principalmente Pela Pela Pelo tipo Pelas características Dos nossos jogadores Pela raça Muitas vezes Porque os jogadores Porque o Varzim Sempre teve Os jogadores da casa Não é? Já percebes Quando se fala Da mística do Varzim Da raça Já percebes O que é que isso é Já se sente? Sim De falar Mesmo também De falar com colegas Que já estão aqui Há vários anos E outros que passaram Por cá Dá para sentir O que é a mística Do clube E a prova disso É que vês Esses jogadores Que já estão aqui Há mais anos Vês a atitude deles Nos treinos E nos jogos E isso puxa Para os colegas Que estão aqui A chegar este ano E juntar A mística do clube E tu Alexis Já na formação Nos juniors Consegues perceber De que é que nós Estamos a falar Desta mística do Varzim Muito tímido O Alexis É muito tímido Olha Eu acho que O que é importante Nestas coisas É que o Alexis Vá lá para dentro E dê tudo E seja realmente Um excelente jogador Com a camisola Do Varzim Que tipo de jogadores Alexis? Como é que te caracterizas? A nível internacional Como o Pogba E a nível português Como é que eu moro E o Bijo Isso é muito bom Bijo Que pode chegar onde ele quer chegar Agora tem que continuar A ser a pessoa Que é humilde Continuar a fazer o trabalho dele E esperar Que surjam as oportunidades E quando surgir Tentar agarrá-los Olha Já agora E tu como o mais velho Com experiência Dás-se também As tuas opiniões Os teus conselhos Ao Alexis? Sim Sim Já tive a oportunidade De estar com ele Várias vezes E de falar com ele Até Acho que antes De ontem Estive em casa dele Estive a falar um bocadinho Com ele Depois de um jogo dele Que eu vi E de chamar a atenção De algumas coisas Que eu acho Que ele via melhorar Já agora Alexis E em relação Ao teu amigo É bom ouvir Bons conselhos também? Sim É sempre bom Ouvir Conselhos De um jogador Experiente E eu como sou Um bom ouvinte Gosto de ouvir Da parte dele Que é para aprender A melhorar Cada dia Bijo Estavas a falar Em termos de relacionamento Nós temos um grande Grupo de trabalho Vocês dão-se todos Muito bem Ao falarmos Há pouco Da mística Deste Deste espírito Que reina À volta do Vorzinho O contacto Com os jogadores Que têm mais anos De casa Como é que têm sido? O que é que tens Absorvido Da relação com eles? Da convivência? Lembro-me que Desde o primeiro treino Que cheguei Comecei-me logo A dar bem com o Tiago Não sei porquê Mas comecei-me logo A dar bem com ele Tiago é um jogador Aqui da formação É um jogador Que tenta transmitir A mística do clube Aos mais novos Que chegam aqui E também Dar-se bem com o Nelsinho E com o Pedro Sá Que são jogadores Aqui praticamente Da terra Isso ajuda Facilita muito O trabalho no dia-a-dia Mesmo quando Quando as coisas Não correm bem E as palavras deles Em relação à mística do clube Ajuda a superar Os momentos menos bons E concentrar Naquilo Que pode vir no futuro Tu vieste com expectativas altas Para o barzinho O plantel Como temos vindo sempre aqui A referir É um plantel De muita qualidade Há muita competitividade Não há lugares garantidos Não há titularidades indiscutíveis Como é que estás a gerir Como é que estás a gerir Essa situação A nível pessoal Não restam muitas alternativas De não ser De chegares Todos os dias Nos treinos E trabalhar E mostrar A treinadora Que estás presente E que estás à espera Da tua oportunidade Onde é que vais buscar A motivação Certamente tu querias ser Titular mais vezes Não é? Onde é que tu O que é que te agarras Para Para Te motivares Ou auto-motivares Todos os dias Trabalhar com a mesma intensidade O jogador nunca Nunca gosta de estar no banco E A maneira que vou-me motivar Vou-me motivando Chegando aos domingos Ou no dia-a-dia Nos treinos E ver o jogador Que joga na minha posição A dar tudo nos treinos A dar tudo nos jogos Sabendo que tem um colega Que está ali no banco E que se ele facilitar Que pode perder o lugar A motivação É que eu vou buscar É ali nos meus colegas No banheiro E nos treinos E vou superando isso E estou aqui E sou mais um aqui Para ajudar o clube Quando o ministro entender Que chegou a minha oportunidade Certamente vou estar preparado Para agarrá-lo Agora É como já lhe disse Dá-me gozo Chegar aos treinos E estar no banco Aos domingos E ver Que o meu colega Respeita-me acima de tudo Que sabe também Que sou um jogador Que posso fazer o lugar dele E fazê-lo bem Por que é que é diferente Jogar de início? Imagina O jogador que entra ao início Não tem garantia Também que joges 90 minutos Por que é que é diferente Por que é que é diferente Jogar de entrar no início do jogo Ou por exemplo No início da segunda parte O que é que é a titularidade O estar no 11 inicial Que peso tem psicologicamente O que é que é assim tão importante O que é que é assim tão importante Para o jogador Estar no 11 inicial É sinal que Estás a trabalhar bem E que o treinador Acredita muito Naquilo que estás a fazer E naquilo que podes dar à equipe Muitas das vezes Não jogas Não estás a titular Mas E estás no banco É complicado É muito complicado Mas Ser titular Não sei explicar Mas é Acho que Que leva mais A tua confiança E E ajuda Não sei Não sei explicar Acho que Obvio Mas de qualquer forma De qualquer forma Uma coisa que eu tenho notado É que O ser titular Claro que é muito importante Mas muitas vezes O biju é quase que usado Como a arma secreta Para a segunda parte Do Varzingo E depois O biju tem uma coisa Que é fantástica Que é um pontapé De grande qualidade Os livros também Muito bem marcados E já agora gostava Que falasse um pouquinho Desse aspecto Fala muito Fala muito também Também Os colegas Estás sempre Exato Exatamente Mas já agora Eu gostava Que pegasses por aí O facto de muitas vezes Ter a arma secreta Para a segunda parte E os livros diretos É uma coisa que tu treinas Habitualmente Já no final do jogo No final dos treinos Durante os treinos É uma coisa que tu gostas De treinar É por acaso Não diria a arma secreta Diria que eu Como os outros colegas Estão no banco No momento Que forem chamados Para entrar É para ajudar a equipa E tem-me calhado A mim muitas das vezes A ser a primeira Subscrição A segunda Ou a terceira E as coisas Correrem bem De entrar E poder ajudar E mudar um bocadinho O rumo do jogo Agora Em relação aos livros Normalmente Aos sábados Ou assim No final do treino Batemos uns livros Mas é uma coisa Que sempre gostei E sempre treinei E cada dia que passa Cada semana que passa Tento aperfeiçoá-la Que é para ser Cada vez melhor O Bijo Está aqui muito sério Mas ele é um brincalhão Rui Ele está sempre A mim está sempre a falar E está sempre a ouvir música Mas há uma diferença Já por uma ou duas vezes Antes do jogo Cruzo-me com ele E ele está sempre Com um ar assim muito Eu não sei se aquilo É concentração Se é mesmo Azia por estar no banco O que é que é Tu é ali Não consegues pensar Em mais nada Naquele momento É um bocado das duas coisas É um bocado das duas coisas Mesmo Mesmo durante a semana Tu vendo que Que podes ir para o banco Tens sempre a esperança Tens sempre a esperança De chegar ao domingo E o Miser Estar a fazer a equipa Os nomes iniciais De estar lá o teu nome E como não gosto De estar no banco É claro que antes dos jogos Fico chateado Fico triste Mas é aquele momento É aqueles 5, 10 minutos Depois é concentrar no jogo Porque a qualquer momento Posso ser chamado Para ajudar a equipa O Miser tem a preocupação De aqueles que não são a opção inicial De ter uma palavra De vos dar algum Alguma mensagem de apoio Para vos motivar também O Miser O Miser Como já disse E disse várias vezes E nós os jogadores Sabemos que é assim Mas também é uma coisa Nós os jogadores Nunca estamos satisfeitos Com a nada E no entanto Tenta falar Tenta Durante o dia Durante os dias Tenta motivar os jogadores Com as palavras dele A maneira dele Tenta motivar os jogadores Mas a nossa equipa Não se faz salva Se jogam a titular A nossa equipa Está como está Porque os outros jogadores Mesmo aqueles que não são convocados Ou aqueles que estão no banco É que seguram Que vão segurando a equipa Porque não há maneira melhor De motivar-se um jogador De metê-los a jogar a titular E os que estão no banco Têm que continuar a trabalhar E tentar-se motivar E para os colegas Que estão lá dentro Sentir que estamos todos No mesmo caminho E que o objetivo É para todos Já agora A propósito Isso é motivo Há uma situação Que eu depois não esqueci Eu na altura Não percebi muito bem Mas depois Quando cheguei aqui ao estúdio E fui ver as imagens Percebi isso Numa célebre conferência de imprensa Em que O Biju estava ao lado Do Vítor Paneira O Vítor Paneira Vira-se para a câmara E diz Ó Rui Águas Não te esqueças do Biju Para a seleção Porque o Rui Águas É o treinador Da seleção de Cabo Verde Isto quer dizer Que o Vítor Paneira Está também interessado Em lançar e ajudar O Biju Isto é importante Mas já agora Como é que é Essa coisa da seleção De Cabo Verde Tem funcionado Não tem Como é que Está isso também Fiz um trajeto Fiz um trajeto na seleção De Cabo Verde Desde os Sub-15 Até os Sub-21 Era sempre chamada a seleção E pronto Na altura lembro-me Que a última vez Que fui à seleção Foi em Macau Nos Sub-21 Com o treinador Que era o Luciano Tunes Ele era treinador Dos Sub-21 Nessa altura E depois desse turno Ele acabou por ser Por ir para a seleção Principal de Cabo Verde E pronto Tivemos um desentendimento Em Macau Por causa de um colega meu Que na altura Houve lá um problema E o rapaz Teve que ficar lá preso E eu tentei defender o rapaz E eles entenderam Que estava a me armar Ou porque já estava Em Portugal a jogar Que na altura Lembro que era o único jogador Que estava a jogar fora Tentei defender o rapaz Mas pelo aquilo Que aprendi em Portugal E achei no direito De defender o rapaz Eles entenderam Que eu estava a me armar E porque estava a jogar Em Portugal E tivemos um desentendimento E pronto Desde ali Nunca mais fui Chamada a seleção Agora Nesta altura A seleção de Cabo Verde Não é uma obsessão minha Não é uma coisa Que eu penso muito Preocupo-me Em estar bem no Varzim E fazer as coisas bem Se a oportunidade surgir Seria 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 Um orgulho enorme Representar o meu país Mas não é uma coisa Que me preocupa muito Isso foi Isso que você falou Do treinador Foi numa conversa Que eu tive com o Misa Porque na altura Com o Rui Águas Foi para lá Ele veio falar comigo Que conhecia o Rui Águas Que eram amigos Que tinham jogado juntos No Benfica Exatamente E que se calhar Podia surgir oportunidade De ele falar com ele Que era para ele vir Ver assistir os meus jogos E a ver se tinha a hipótese De representar a seleção Mas como já disse Não é uma coisa Que me tirou o sono Não me preocupo com isso Então é preocupado Com o Varzim De certeza Se não for Não sabem o que pedem Não é verdade Exatamente Essa é que é essa Portanto O Sr. Rui Águas Convito ao Planeira Percebe destas coisas E o Biju Pode ser também Digamos que Uma grande arma Para a seleção De Cabo Verde E com certeza Que o Biju Vai lá Vai lá jogar Muito brevemente Eu ia perguntar Ao Alexis Se tu também És dos jogadores Que quando não joga Fica assim De chatear Claro É sempre normal Se não fica chateado Quem não gosta De estar a jogar E quem está ali Fazer por passatempo Eu estando aqui Não estou a fazer isso Por passatempo Estou a fazer isso Como o meu trabalho E estando longe Da família Já é muito E estou aqui Trabalhar Que é para Conseguir Seguir a minha carreira Profissional E como é que é Trabalhar com O treinador O Litos É bom É um treinador Muito engraçado É um bom treinador É só Eles estão a viver São minhas 17 anos Estão a viver Todos juntos Como é que é Deve ser uma festa Sim, deve ser uma festa Mas também deve ser complicado Estar longe Da família Dos amigos Não é Alexis? Não Não é muito complicado É bom Para mim Para nós Para crescer Sim, para crescer como homem E aprender a viver sozinho Não estar sempre na saia da mãe E eu gosto Não ter a mãe Sempre que pega Exato Eu gosto de estar assim Longe da família Que é para estar mais focado no futebol E que depois não estar sempre A chatear minha mãe Sempre a pedir Isto e aquilo Gosto de ser independente E que balanço fazes Daquilo que já Que já fizeste Na equipa dos juniors Do Varzim Estás satisfeito Com o teu desempenho Achas que podes dar mais? Eu acho que posso dar mais Mas isso Tem que haver mais trabalho nos treinos Tem que haver mais trabalho nos treinos Isto é um recado Não, isto é bom Isto é um recado Não, por acaso Ele vinha-me a confidenciar no carro Acho que posso falar Não, Alex Que ele é o tipo de jogador Que tem que puxar por ele Tem que exigir dele Não é? Para ele se sentir desafiado E querer sempre mais Mais e mais É nesse sentido que estás a falar Não é, Alex? Ele precisa de ser incentivado Exato A fasquia tem que ser posta lá em cima Para ele querer chegar lá Isto é bom Não é? Temos aqui um bom recado Também para o Ministro Alito Para o Ministro Alito Milhados Olha, antes de continuarmos com a nossa conversa Vamos só fazer aqui umas visitinhas Vamos até lá fora Póvoa do Varzim hoje Com esta vista em direto do Casino da Póvoa Nosso Casino? É, Casino É o Casino ali ao fundo Estamos ali a ver E para já estamos com o tempo bem calmo Na cidade da Póvoa do Varzim Ao contrário de Roma Onde há pouco estava a chover Estava a trovejar Estamos agora com imagens em direto de Roma Lá é mais tarde uma hora do que aqui Portanto estamos a 25 minutos das 9 da noite Esta é uma das praças bem conhecidas de Roma Esta escadaria onde fazem também muitas passagens de modelos Por exemplo Estamos bem no centro de Roma Ali guarda-chuvas para já Acho que não há Já se fecharam Ou seja, estamos bem melhor na Póvoa do Varzim Sim, se bem que para amanhã estamos à espera de chuva Também amanhã Mas também amanhã Vijo Nesta conversa deu para perceber Que tu és Muito És uma pessoa que se preocupa muito com os outros Tens Esse cuidado Não só Já deu para perceber com os miúdos Que estão cá Também por perceberes aquilo que eles estão a passar Porque já tiveste Com os teus colegas certamente tens uma boa relação É uma característica tua também Enquanto pessoa Não gostas de passar por cima de ninguém Antes pelo contrário Acho que acima de todo a gente devia respeitar uns aos outros E com o Alex e com o Anderson São pessoas que são miúdos que eu me vejo um bocado na situação deles E tento ajudar E mesmo com o Fidelis Tento ajudar Apesar ainda de serem africanos E de perceber Que estão a passar por momentos de separação E estando longe da família E às vezes as coisas não correm bem Um jogo corre muito bem E se tiveres a tua família por perto É muito mais fácil Se chegares em casa E falares com os teus pais Com o teu irmão Com o teu namorado Ajuda-te a superar melhor as coisas E estando longe Torna-se muito complicado E eu como mais velho Tento ajudar naquilo que puder Apesar de saber que não posso fazer muito Mas eles sabem que Principalmente o Alex Sabe que sempre que tiver um problema Podem me ligar E estou disponível a qualquer hora para ajudar E em relação aos meus colegas Como já disse Também acho que aperceberam disso Não sou uma pessoa A tentar forçar por cima de ninguém Estou ali Sou mais um Para ajudar E naquilo que puder E como já tinha dito antes Isso é um objetivo de todos E se estivermos todos unidos Será mais fácil Já agora Vocês habitualmente Vão a Cabo Verde Visitam a família Ou desde que saíram de lá Nunca houve essa oportunidade De voltar A Cabo Verde Já agora a pergunta para o Alexis E também para o Biju Minha família está Está um bocado espalhada pelo mundo A minha mãe vive em Estados Unidos Há nove anos E esteve cá Não foi? Esteve cá Veio passar um mês comigo Já não o vi há oito anos Esteve cá Ah, mas então foi muito bom, não é? Veio aqui passar um mês comigo E foi muito bom Poder estar com ela Poder falar com ela Abraçar Primeiro assumidinhas da mãe Sentir Sentir que ela estava presente Aqui comigo fisicamente Porque Os meus pensamentos Estão sempre comigo Agora ter ela aqui fisicamente comigo Ajudou-me bastante Deu-me mais força Para continuar a acreditar Naquilo que tentado a fazer E o caminho é esse Agora Eu principalmente Eu vou Sempre que posso Vou de férias A cabra Mas Também tento Tento conhecer um bocado Também Alguns países Aqui na Europa E este ano Por acaso estou a pensar E ter com ela Estados Unidos Isso é bom E o Alexis? Eu tenho família em Cabo Verde Costumava sempre Ir todos os anos Mas já há quatro anos Que eu não vou Porque é crise Está complicado Está complicado Mas Tanto lá o meu pai Já não o vejo há dois anos Este varão Eu gostaria de ir lá Tês contacto com ele? Sim Posso sempre com ele E ele Apoia-te? Sim Claro Dá-me sempre motivação Que é para me focar no vutebol Não desrespeitar ninguém Simplesmente Mister E Estão em cima de mim Os teus pais também depositaram muita confiança No teu talento Sim Mais da minha mãe E o meu pai também Mas como o meu pai estava mais ausente Mais da minha mãe Meteu muita confiança em mim Tanto de longe E foi um voto de confiança Ju Falando um pouco No plano de esportivo A nossa equipa Que vem de uma vitória Sobre o FOMALICAM Este trajeto Feito até o momento Como é que o analisas? Bom A nível de esportivo Estamos dentro daquilo que o ministro pediu no início da época Por isso Acho que estamos bem Estamos num bom caminho Principalmente a Silvia Que está connosco muitas vezes E assiste muitos treinos E sabe 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 Que estamos num bom caminho E que temos estado a fazer bem as coisas E a prova disso é Que foi Depois desse jogo Lembro-me desse jogo Antes desse jogo Dia antes desse jogo Ter falado com a Silvia Ela estava cheia de medo Estava cheia de medo Do FOMALICAM E dos árbitros E eu E eu disse Ela disse Que nós parecíamos muito descontraídos A Silvia é uma pessimista Já reparaste nisso? Sim Ela por acaso Antes dos jogos Eu estava com muito medo Sobretudo do árbitro Ela antes dos jogos Fica sempre um bocadinho A princípio Mas acho que ela Ela agora está mais perto dos jogadores E vai lá E vê descontração dos jogadores E eu comentei isso E fica mais tranquilo É verdade É verdade Eu comentei com o Rui No último programa De que Eu senti Da vossa parte Muita confiança E o Biju Foi realmente Um dos jogadores Que durante a semana Me disse Nós vamos ganhar Vais ver Depois do jogo Voltei contigo E uma das coisas Uma das coisas Muito interessantes Que se nota Nesta equipa Do Rezim É a força com que eles Entram em campo E principalmente Quando são grandes adversários Eu vi isso Por exemplo Com o Famalicão Vi isso com o Estoril Contra uma equipa Da primeira divisão E com certeza Que isso vai acontecer Também quando formos agora A Barcelos Com o Gil Vicente Aquela raça De estar No relevado De ter aquela camisola E a confiança De que nós somos bons E é isso que se sente Por exemplo No Biju O Biju Quando entra em campo Nota-se na cara dele Que é pá Vocês vão ver Daquilo que eu sou capaz E vai para ali fora Não Isso Quem está Quem está mais próximo De nós Consegue ver isso Nos treinos Nós transpiramos confiança Acima de tudo Transpiramos muita humildade Sabemos Que temos que respeitar Os nossos adversários Mas também temos noção Da qualidade que nós temos Por isso Enfrentamos todos os jogos Da mesma maneira Para ganhar Agora sabemos Que a nossa equipa Num dia normal Que conseguimos resolver Qualquer jogo E é isso que temos estado A fazer Tentar tranquilizar Uns aos outros Porque realmente Somos uma equipa humilde Somos uma equipa Que tem Quando tivermos Que ganhar os jogos Na raça Vamos ter que ganhá-los E temos essa raça Agora Acredito que os nossos jogos Vão ser resolvidos Na qualidade que nós temos E as equipas Vão ter que levar connosco E o balneário É muito bom Não é? Vocês não são? Como já disse Temos 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 Têm colegas que respeitam Uns aos outros E E Acima de tudo Isso é Acho que isso é o mais importante Os colegas respeitarem-nos Uns aos outros E estamos sempre Independentemente Daquilo que acontece Ao domingo Depois de terça-feira Quando o Mísser falar Ganhar ou perder Quando o Mísser fala Aquele jogo ficou para trás E a partir de terça-feira É voltar a animar a Malta E Fazer uma boa semana de trabalho Para chegar aos domingos E está bem E E Pôr a nossa qualidade em campo E ganhar os jogos Animar a Malta É isso que o Mísser faz Ali sempre com a música Agora compraram um rádio Não foi? Ali uma coluna E no outro dia Eu estava Olha, mais uma ideia Mais uma ideia Para o aniversário Da nossa Varsita Vai fazer uma listinha Vai fazer uma listinha Pronto, aquilo foi Os primeiros Eu não conhecia Eu não conhecia Como conheço os dois Hoje se me perguntar Se me pediste para falar Sobre o Biju Eu já te sei Dizer mais ou menos Como é que o Biju é Pelo contacto Que tenho tido com ele Mas na altura Que foi no início Da época No convívio Varsinista O plantel Foi lá almoçar Num dos dias E eu lembro Que o Biju A música estava muito fraca O Biju estava A ter Eles estavam a almoçar E a música Não estava a ajudar nada E o Biju Com a maior descontração Viu-se para mim A Sílvia Pede ali ao senhor Que está para a música A ver se eu posso ir lá Pôr umas musiquinhas Uma aqui zombada Eu nunca pensei Que ele estivesse A falar a sério E estava Mas pronto Eu fui falar Com o senhor da música E o senhor Ele pode vir E ele foi E depois ali O telemóvel Ligou lá o telemóvel Pôs a playlist dele Ou seja Temos aqui animador No outro dia Estava no tunel Ao lado dos balneários E penso que foi Ontem até E ouvi assim Uma música E era o Biju Que vinha Com a coluna Ele foi-se muito bem Não consegues passar Sem ouvir música Biju E sem dar música Também Acho que toda a gente Gosta de música Eu gosto muito da música E decidimos que tínhamos Que tínhamos que comprar Uma coluna Que era para meter lá a música Para ouvir durante os treinos Antes dos jogos E normalmente Tem que olhar a mim E o telemóvel Está sempre a gozar comigo Que eu sou o dono da coluna Mas gosto Gosto A música faz bem Acho que faz bem E há jogadores que gostam Desde as músicas que eu tenho No meu telemóvel Por isso é que eu tenho Sempre a coluna Quais são O Biju As músicas que eu estou Estou todo Tem um bocadinho de tudo Mas principalmente Gosto mais É de meter Kizom Não me parecia Lá está Também podemos fazer Na festa Do aniversário Da Varzinha TV O Biju Ali a dar aulas De Kizom Então não é Não ia faltar Varzinistas Do sexo feminino Para aprender Oh 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 Biju Mas de qualquer forma Eu não estou a errar Se calhar ele até já Andava a dar aulas E a gente não sabe E a gente não sabe É que a reação O Alexis Foi muito desrespeita Ele denunciou O Alexis Acho que sim Há qualquer coisa Não 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 Gosto Gosto de estar aqui na polva Gosto quando passo na rua Os adeptos vêm falar comigo Me incentivam Dão-me força Gosto dos polveiros Tens Tens Lidade com Até agora Não Tratam-me bem Incentivam E acho que O jogador fica feliz De passar na rua E ver Que os adeptos Estão do teu lado Gostando aquilo que estás a fazer E as polveiras Ah bom Eu ia Eu ia Pedir ao Alex Para responder E então O Biju tem dado Aulas de Kizombas Aí Fora do horário De trabalho É pá Em relação a isso Não sei muito Não sei Eu ia continuar muito com ele Mas Do que ele demonstra Acho que sim Tem dado boas aulas Bem me parecia Eu estava a achar Eu estava a achar Eu estava a achar Não me deu a um porém Um porém Olha ele Ah Alex E tu já levaste a ideia Da música para os júniores É pá Eu gosto muito De ouvir música E ter música no balneário É uma coisa muito boa Descontração Mas não há música No balneário dos júniores Não Mais um recado Para o treinador de 8 milhares Tem que pôr música E para ti também Vê se compra umas colunas E oferece aos mil dos júniores Ah é? Sim Vê se faz isso Não dá o recado Ele é muito bom Não dá o recado O Biju também E a Alex E em relação agora A falar do percurso dos júniores Olha eu tive uma ideia Era gravar o hino do Varzim A Kizomba Era capaz Achas que resultava Ah resultava Ficava bom não Foi? Ficava giro Não sei Não sei Mas olha Se quiser experimentar Trazes o Biju aqui ao estúdio E ele grava Novamente Vamos ver o Biju O Biju também canta Olha o Biju também canta Olha o Kizomba A Kizomba é uma dança Muito perigosa Achas? Acho É uma dança muito perigosa Por quê? Porque ali é uma envolvência muito boa É verdade Ali é muito contacto físico Ali é uma dança muito quente Tu tem cuidado homem Tu és casado Não te metas nessas coisas É quem fala ali Só uma dica É uma dica Mas olha Mas já agora Disseste que era uma dança muito quente Mas fazendo já agora a pergunta ali ao Biju Em Cabo Verde são as mornas, não é? Não, as mornas A mornas é uma tradição de Cabo Verde Mas que tipo de dança é essa? Não, é morna É mais calma É mais calma que Kizomba É uma das músicas tradicionais de Cabo Verde Mas acho que está-se a perder um bocadinho disso Porque lembro de ser criança E dos meus avós E assim em casa ouvi morna Atualmente em Cabo Verde Não me acredito que esteja a ouvir muita morna Quem cantava muitas mornas Havia um cantor cabo-verdeano muito conhecido Que já morreu há muitos anos Que era o Banna E a César é Évora, claro Que muitas vezes Olha, para teres uma ideia assim Que é uma morna Por exemplo, aquele tema saudade É esse ritmo assim Estás a ver, aquela coisa Olha, ele também Não é de admirar que a Kizomba Esteja a dar ao Rui Pois, é mais quente Não é tão morna É verdade Eu por acaso, agora confidenciando E já que estamos numa descontração Houve uma fase da minha vida Em que fui influenciada Isso é perigoso Conta-nos tudo Não Andei a ter uma Acompanhei um grupo de amigos Para as danças de salão Não havia Kizomba Havia a rumba, a salsa O tango, a valsa Exatamente, o chá, chá, chá Mas nós de vez em quando Ao fim de semana saíamos E numa noite de fim de semana Lembraram-se de ir a um espaço no Porto Que era só Kizomba E? E a minha nossa Eu só estava lá sentada a ver Mas eu olhava para aquelas pessoas Eu só te digo uma coisa, Rui Eles no fim de cada dança Tinham que sair para apanhar ar Tinha que ir à rua apanhar ar Exatamente Aquilo era de tal maneira quente Quente? Quente que... Por isso é que eu te digo Para teres cuidado, homem Não te metas nessas coisas Eu acho que tu até já nem tens idade para isso, Rui Muito obrigado Começa agora, está a fugir um bocadinho Olha, esta é a parte em que eu digo Foi um prazer imenso trabalhar contigo A gente encontra-se aqui há 10 anos Eu estava a perguntar ao Alexis Como é que está... O que é que ele tem a dizer? Sobre o percurso dos juniors No campeonato nacional Estamos a fazer um bom percurso A nossa equipa tem jogado bem Estamos a ser unidos Houve jogos que não fomos assim tão unidos E discutimos uns com os outros Coisa que não podemos fazer Nenhuma equipa neste campeonato Demonstrou-se Tira-se grande qualidade acima de nós Todas muito reinidas E, epá, os resultados Eles foram um bocadinho de azar E cada jogo ele sujou Mas é tipo de jogo Mesmo dentro das quatro linhas O que é que falhou? Nos resultados menos conseguidos Faltou mais união de equipa E tem mais bola no pé Tem que começar a ver mais os jogos dos séniors Então, para se inspirarem em termos de união Não é, Bijum? É mesmo, acho que sim Acho que quem tem tentado a ver os nossos jogos Tem estado satisfeito Não só pela raça Pela mística de uvas em que vão se dizer Mas pela qualidade que nós temos Pela porcentagem de posse de bola Que aquele jogo vamos tendo E é o jogo que acho que toda a gente gostava Tinha que gostar de jogar E nós, é o nosso jogo É ter a bola É fazer as outras equipas colerem E nós estamos satisfeitos com o nosso jogo Este fator de união De solidariedade É importante que os jovens como o Alexis E nesta fase ainda de formação Entendam que sozinhos dentro do campo não fazem nada Não conseguem nada Não é só na formação É nos sénios e em todos os lados Que sozinho podes ir muito longe Mas a bem acompanhado podes ir ainda mais longe O Alex está numa idade que tem que estar disponível acima de tudo Para aprender E o resto ele ganha-se experiência jogando E ele tem idade Ele é muito novo Vai ter muitas sessões E vai ter que aprender muito Mas acredito com a qualidade que ele tem Que se tiver vontade E se continuar humilde como é Vai chegar onde quer chegar Essa é a parte que eu habitualmente aproveito Para fazer uma pergunta daqui E se calhar primeiro para o Alexis Porque está numa fase em que é júnior Está a aprender Naturalmente que terá os seus ídolos Eu perguntaria Quem é o grande ídolo internacional ou nacional do Alexis E depois também do Bijo O internacional é o Pouba Como já tinha mencionado E o português é o Bijo Eu estava a ver se ele vai lá a volta Mas não, continua igual Diz a verdade Ele prometeu-te alguma coisa? Não Depois desta entrevista? Eu gosto do estilo de jogo dele Eu gosto muito da maneira como é que ele joga Sempre que eu vejo os jogos dele Estou sempre atento ao posicionamento dele E a distribuição de jogo e isso O vejo sempre porque é para aprender E me tornar melhor também Me tornar como eu Oh Bijo, espera aí um bocadinho Oh Anderson O Bijo vai perguntar alguma coisa? Não, não É apenas a inspiração que o Bijo passa Está bem O Anderson é um colega de equipa Que está aqui a assistir ao programa em direto Mas não o denunciou Está bem Mas eu pulo o caminho Oh Rui, eu vou sacar a informação Não, mas o Anderson anda aqui Seu está aqui Espera aí, espera aí Deixa-me só passar aqui para o Anderson O Anderson está aqui Olha, estás a ver o Anderson? Fantástico, aqui à minha beira E então diz lá Como é que são estes dois teus amigos? Confessa São uma boa pessoa São uma boa pessoa Dentro e fora do campo Isso E como é que posso dizer? Jogar ao lado do Alex Dá muita confiança E o Bijo Ver o Bijo a jogar É uma motivação Uma inspiração E mesmo fora do campo O que ele nos transmite Ele transmite Como é que posso dizer? Confiança 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 Vontade de vencer Vontade de vencer Fantástico Já estás a ver Silvia Próximo convidado É verdade Muito bem Passo novamente Eles foram uns dois Queridos a dedo Para virem cá Eu acho que sim Eu acho que sim Isto parece Isto parece Que qualquer coisa Diz lá Bijo Não É bom Estar com o Alex Estar com o Anderson Durante os dias Estar com o Anderson Não se falar com eles E o Anderson Uma vez ficou chateado comigo E não foi ver um jogo De ele em casa E sempre que posso Vou porque Sei que eles se sentem bem De me ver lá Mas como um irmão mais velho Para eles Para assim dizer Sim Porque já disse Meto-me no papel deles E vejo aquilo que eu passei E eles estão a passar por isso Por isso Tento transmitir O máximo Daquilo que eu aprendi Porque Tanto o Anderson Como o Alex Acredito que Que têm qualidade E eles têm que seguir O sonho deles Agora Nesta idade Eles têm que estar disponível Para ouvir os treinadores E ouvir Não só a minha opinião Como a opinião das outras pessoas E tentar crescer Para poderem chegar Onde querem chegar Muito bem O Rui O Biju Também gosta muito De fotografia Não é Biju? É uma paixão Tu tens Estou aqui Nas fotografias Tu queres enganar-me um bocadinho Estou a ver Porque é hoje Porque eu pedi-lhe 20 euros Para pôr a gasolina É um negócio Nós quase que não chegávamos Aqui ao programa Porque eu tenho a gasolina Do carro Caso Na reserva Não me emprestou 20 euros Está aqui o Alex Na unha Eu o emprestei Só que ele disse Que emprestava 20 E que amanhã Que me tinha que dar 40 euros E ela não é Sinto o negócio Eu acho que eles têm Todos a escola Do presidente Pedro Faria Não sei porquê Deixa-me só dizer-te uma coisa Só de lembrar Um cantor Agora não interessa a quem Que eu uma vez entrevistei E no final Combinámos ir jantar E eu fiquei sem gasolina No carro O coitado do convidado Teve que empurrar o meu carro Até a bomba de gasolina Foi giro Eu já me dou por satisfeita Rui Por ter chegado ao estúdio Porque foi sinal Que a gasolina Chegou Chegou Agora é para ir embora Não quero parar com o carro inteiro Porque a velocidade Que eu vim Do estado municipal Para aqui Foi um bocadinho Não foi o Alex Vinha a dizer Que eu tinha o pé pesado Eu disse Calma Porque eu só tenho o pé pesado Agora que estou com peça Por norma Eu até sou calminha A conduzir Mas pronto Chegámos aqui Com o carro inteiro E nós também Falta-se ver se tens gasolina Para ir embora Embora que já não sei Porque o biju tem um compromisso Muito importante agora Vai dar umas aulas de quizomba Não pode faltar Se calhar já vai chegar atrasado Mas eu vou pedir desculpa A madame Que está à espera dele Não é? E pode ser que ele Depois me empreste 20 euros Para eu ir para casa Ele daqui a bocado Ele daqui a bocado Está até a dar 40 euros Para te calar Se calhar se calhar Se calhar é isso E assim de nada Chegámos à hora De nos despedir É verdade Não foi? Eu pedia ao biju Como é normal Para deixar uma mensagem Aos nossos adeptos Biju Uma mensagem Olha Podes aproveitar Para Já que te cortaste Aos vídeos de ontem Podes apelar Fazer um apelo Para eles Irem ao jogo E para acompanhar A equipa Ao longo da época Como já tinha dito Numa pergunta anterior Estamos a fazer Com que os adeptos Estejam do nosso lado E é gratificante Olhar para as bancadas Em casa De fora E ver os adeptos Ali A puxarem por nós As cobras Têm possibilidade De competir Com clubes Da primeira liga A nível da adeptos E nós Os jogadores Queremos isso Queremos cada vez Mais pessoas Nos estádios Seja em casa Seja fora Por isso A única coisa Que prometemos Aos adeptos É que Em todos os campos Que vamos entrar Vamos dignificar O nome do Varzim A história do Varzim E para isso Se eles pudessem Ser o décimo Segundo jogador Seria ótimo E o objetivo Que nós temos De certeza Que até agora Os adeptos Estão felizes E queremos Continuar a dar Alegria aos adeptos Para isso Queremos Queremos todos os adeptos Todas as semanas Nos estádios Alexis Um treininho Nos sénios É que vinha a calhar Não era? Era excelente Vai ficar aqui Um recado também Para o Mr. Vitor Paneira A ver se De vez em quando Chama aí Os miúdos Dos júnios Até para eles Se sentirem Mais motivados E lá está Para terem ainda Mais exigência Para treinar Num nível Mais elevado Não é Alexis? Vamos ver se conseguimos Pôr ali Uma cunhazinha Para Eu não gosto Trabalhar por cunhas Não Gosto de chegar lá Com o meu trabalho E ser reconhecido Pelo esforço Claro que sim É uma brincadeira Da nossa parte Ficamos então Agradeço aos dois O facto De terem vindo Terem aceito Este desafio Também Rui Olha Estamos a chegar ao final Não é do nosso programa Apenas um ótimo Novamente Até Roma Desta vez Vamos ver o Coliseu de Roma Iluminado à noite Há pouco via-se Bem iluminado É pelos trovões Realmente está Muito atrovoada Em Roma Nesta altura Imagens indiretas Do Coliseu de Roma E a nossa Póvoa de Varzim Com o nosso casino Ali ao fundo Também imagens indiretas Bem mais calmo Sem chuva A chuva só mesmo Amanhã Assim para fecharmos O nosso programa Com dois excelentes Convidados Mais um Que apareceu aqui De repente Que foi o Anderson Mas foi realmente Um programa Mais um fantástico Que tivemos a coasião De lá Para todo mundo E todos os varzinistas Não é? É verdade E pronto Sexta-feira estamos aqui Para mais um Hora de Varzim E amanhã Não sei se temos Amanhã temos Um zero para eles Ah é? Já tens convidada Queres revelar já? Temos convidada E é Vai ser um programa Diferente do normal Mas não vou dizer Nada Pronto Ok Vai ser uma figura Muito bonita Muito simpática E eu tenho a certeza Que vai bater O recorde De visualizações Dos nossos Não sei porquê Mas estou com a ideia Porque tem um palpite Eu estou com a ideia Que vamos dançar samba Amanhã Mas pronto Vamos dançar samba E olha Se calhar Depois vou pedir Para ser A convidada A apresentadora Do Hora de Varzim Olha Se calhar Tenho a minha vida Contada Não sei Olha Ficamos com mais Do que uma Com nível Olha Um beijinho Para a Ana Maria Se estiver a ver Minha fã número um E única Se calhar Já estou contente De ter Uma Maria Minha fã Estás a ver É tão bom E pronto Olha Ficam as nossas despedidas Amanhã cá estaremos Novamente com a Hora de Varzim Um grande abraço Para o Anderson Aqui atrás de mim Também ali Para o Biju E para o Alexis Muito boa sorte E Silvia Continuação de um ótimo dia também E até amanhã Obrigado Totalmente Tchau